Esta manhã já quero convidar a você a estar abrindo a sua Bíblia em Números capítulo 14. Vamos estar lendo a partir do versículo 21 ao versículo 23. Vamos estar meditando na palavra do Senhor, trazendo aqui uma reflexão para os nossos corações nesta manhã. Nos diz assim o texto sagrado. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas dez vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. E até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Amém? Vamos estar aqui trazendo uma palavra. Aqui nós vemos o perigo, queridos, daqueles que já provaram dos milagres de Deus, das maravilhas de Deus e duvidam do que Deus é capaz de fazer. Então já quero chamar a tua atenção nesta manhã. Não duvide do poder que Deus tem para operar maravilhas em nossas vidas. Amém? Do poder que Deus tem para cumprir aquilo que Ele fala para os nossos corações. Deus, Ele é poderoso para fazer grandes coisas em nossas vidas. E principalmente aquilo que Ele promete para nós, Ele é poderoso para fazer. E aqui nós estamos diante de um texto, de uma narrativa. E a gente vai ver que está registrado que todos que saíram do Egito tiveram o mesmo começo. Porém, nem todos tiveram o mesmo fim. E como a palavra... Eu gosto muito desse versículo que está em Eclesiastes no capítulo 7 e o versículo 8. Eu gosto e trago sempre comigo no meu coração, na minha mente, na minha vida, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E como vocês ouviram, aqueles que conhecem essa história, essa narrativa do povo de Deus, da saída deles do Egito, vai compreender que todos tiveram o mesmo começo. Porém, nem todos tiveram o mesmo fim. E a narrativa de números, se você for ler, no início, onde inicia os primeiros capítulos, Moisés, ali, ele faz, realiza um censo, o texto inicia falando sobre um censo da nação para separar homens aptos para a batalha e, ao sair do Monte Sinai, em direção a Canaã, o povo de Israel, eles murmuravam e lamentavam, reclamavam-se a cada passo que dava. A gente vai perceber que, quando nós lemos esse texto, essa narrativa, a gente vai ver que o povo, eles traziam consigo, sempre em seus corações, um sentimento de murmuração, de reclamação. Sempre quando estava diante de uma situação, começava a murmurar, reclamar, a desejar voltar para o Egito. Eles desejaram isso. Se você for ler os capítulos anteriores, vão ver que o povo, no momento da dificuldade, começavam a murmurar e a reclamar e até mesmo desejar voltar para o Egito, de onde eles saíram, da escravidão. E, neste livro, está registrada a falta de fé, no livro de números, a falta de fé e de confiança do povo de Israel para com Deus. E aqueles que servem ao Senhor, que têm uma vida de acordo à palavra de Deus, podem passar por diversas situações, mas que, nos momentos de dificuldades, não lhe falte a confiança e a fé em Deus. E, aqui nos traz um exemplo, serve para nós, esse exemplo do povo de Deus, do povo de Israel, que viveram uma vida de escravidão no Egito. Deus faz uma promessa gloriosa, tiram eles dali do Egito, da escravidão, e levam para uma terra que Deus havia prometido. E eles tiveram, presenciaram, experimentaram muitos milagres da parte de Deus. Porém, era um povo, como falei anteriormente, que reclamava, que murmurava. Quando estava diante de uma situação difícil, eles começavam a murmurar e a reclamar. Mas, eu quero dizer, diante dessa reflexão que nós estamos neste momento, é que Deus espera de nós. Deus espera de mim e de você. Amém? Confiança, fé nele. Deus espera que nós se aproxime dele com total confiança. Amém? Não duvidando, não de forma alguma, mas confiantes de que Deus, Ele tem poder para fazer coisas grandes em nossas vidas. E a gente vê que Deus é um Deus longânimo, um Deus paciente, não é? Um Deus que pode perceber, diante dessa narrativa, que foi um Deus que deu tempo para que o povo, não é? Tivesse essa confiança, se aproximasse dele, e tivesse essa confiança nele. Mas, a gente vai ver que, por várias vezes, o povo sempre caía nessa mesma, de murmurar, de reclamar. Mas, Deus é um Deus longânimo. E Deus é um Deus que é paciente. Mas, nós devemos ter cuidado. Porque, por várias vezes, quando Israel murmurava, reclamava, Deus, Ele ficava triste com aquela situação. E, o povo de Israel, muitas vezes, por não perseverar, infelizmente, caía no mesmo pecado de murmuração, e de estar reclamando. Mas, nós devemos entender que, não devemos abusar da paciência de Deus, não é? Devemos ter a consciência de que o julgamento de Deus, ele é certo. E, uma hora chega, a conta chega, não é? A conta chega. Como chegou para aquela geração que saiu do Egito? Nós vimos, não é? Através dessa narrativa de que Deus, aqui, principalmente, o texto lido, o texto que eu li, quando Deus diz assim, porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram, viram a minha glória. Deus estava aqui, falando para o povo, dizendo para o povo, todos que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas dez vezes e não obedeceram a minha voz, não verão. A terra de que a seus pais jurei e até nenhum daqueles que me provocaram, haverá. Veja o perigo, queridos, o perigo para aqueles que viram a glória de Deus, os sinais de Deus. Tem visto, não é? A glória de Deus, os sinais de Deus e muitas vezes caem no pecado da desobediência, da murmuração. Muitas pessoas que, infelizmente, murmuram contra Deus. Mas nós devemos ter esse cuidado. E a gente vai ver, queridos, que Deus teve essa paciência. Deus teve essa paciência. mas eu quero deixar aqui claro que o julgamento de Deus, ele é certo. Então, por isso que nós devemos ter cuidado. E a gente vai ver que em números no capítulo 13, quando os doze espias foram enviados a Canaã para avaliar a terra, todos conhecem aí a história, a gente vai ver que dez espias apresentam a Moisés o que? Um relatório, né? E a gente vai ver que ele apresenta tanto a Moisés e o povo de Israel, os filhos de Israel, e eles trazem ali um terrível relatório sobre gigantes, né? Mas a gente vai ver que, ao contrário de Josué e Caleb, é que traz o quê? Uma palavra de encorajamento para o povo. E a gente vê isso no versículo 30 do capítulo 13 de números, né? Mas é interessante que a gente vai ver que o povo de Israel, eles deram mais crédito, né? Deram crédito, aliás, deram crédito nas palavras da maioria dos espias do que dos dois que trouxeram aquela palavra de encorajamento que foi Josué e Caleb. mas observe que Israel, ele deu crédito aos dez, a palavra dos dez. E qual era a palavra deles? Era um relatório terrível. Era um relatório de que lá tinha gigantes. Então, veja que o povo começou mais uma vez a duvidar, duvidar do que Deus era capaz de fazer. Ora, se Deus havia prometido ao povo que ele iria tirar como um forte o povo da escravidão do Egito e iria colocar numa terra que manava leite e mel. E veja que Deus já havia feito tantas coisas que para Deus tirar o povo do Egito, da escravidão, Deus ali já começou a fazer maravilhas, sinais e maravilhas. e Deus ele ficou realmente triste com o povo porque ouviram esses sinais de maravilhas e daqui a pouco já estavam murmurando, reclamando, duvidando porque quando aqueles espias traz aquele relatório aí o povo desmaiam de medo, de temor, deixaram de confiar nas promessas de Deus, deixaram de dar crédito nos sinais e maravilhas que Deus havia operado para dar crédito nas palavras daqueles homens. Então veja o perigo da gente duvidar do que a gente tem provado, tem visto, do que Deus tem realizado em nossas vidas. não devemos duvidar. Talvez você esteja aí em uma situação de que a dúvida vem, palavras negativas vêm, dizendo que não vai acontecer, dizendo que talvez você não vai receber essa vitória que você está precisando, que você está buscando, mas eu quero dizer não dê ouvidos a essas vozes contrárias contrárias, de dúvidas, de incertezas, mas que você se aproxime de Deus na confiança, na certeza. Aleluia! Que Deus Ele é grande, que Ele é poderoso e que Ele é fiel. Mas observe que Ele, Israel, não deu crédito nas palavras dos dois espias e sim dos dez. e isso foi por causa da descrença da nação. Deus disse que aquela geração, exceto Josué e Caleb, não viveria para ver a terra. Olha o perigo aí de quem descrer nas maravilhas no poder de Deus. Tem pessoas que já viveram milagres, já provaram dos milagres, das maravilhas de Deus, mas tem momento que fica tão descrente, não crer naquilo que Deus é capaz de fazer e eu até separei aqui um texto quando estava meditando. Vocês lembram do que aconteceu quando Samaria foi cercada e diz a palavra de Deus está lá em 2 Reis capítulo 6 que houve uma fome terrível. Havia fome. E a gente vai ver que o profeta Eliseu prediz a abundância de víveres para aquele lugar. Ora, diante de um cenário de fome onde as mães estavam pegando seus próprios filhos para se alimentar, meu Deus, a fome era tanta que a situação se agravou. Samaria estava cercada, não tinha condições nenhuma deles buscarem alimentos para si porque estava cercado por inimigos. mas a gente vai ver que Eliseu profetiza algo da parte de Deus e diz assim, amanhã quase a este tempo uma medida de farinha haverá por um ciclo e duas medidas disservadas por um ciclo à porta de Samaria. mas observe que o que acontece para aqueles que não acredita no que Deus fala no que Deus tem poder para fazer para realizar e às vezes até já viu milagres e maravilhas sinais quem sabe até mesmo você já teve essa experiência de um milagre de Deus na tua vida e hoje porque o quadro é tão terrível a situação é tão precária que você está olhando assim e dizendo assim não, não tem condição de eu sair dessa situação não tem como né mas observe que quando Eliseu profere aquelas palavras da parte do Senhor o capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus eis que ainda olha gente o perigo daquelas pessoas que não dão crédito o que Deus fala e ele diz assim eis que ainda que o Senhor fizesse ele ainda diz assim usa o nome do Senhor eis que se ainda que o Senhor fizesse janelas no céu poder se ir a fazer isso e ele disse veja o que foi que o profeta de Deus disse para aquele homem então tenha cuidado tenha cuidado do que você profere diante daquilo que Deus disse talvez até para alguém porque às vezes você escutou né Deus falar para alguém você chega em vez de você chegar com a palavra de encorajamento quer desanimá-lo às vezes diz assim será que foi Deus mesmo que falou né começa a trazer uma palavra de desânimo se foi Deus vai se cumprir do jeito que Deus não é falou cabe a nós crer confiar né e ele diz assim porém o capitão em cuja mão o rei se encostava né eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu podesia fazer isso e ele disse eis que o verás com os seus olhos porém daí não comerás foi o que Deus disse ao povo de Israel aquela geração que havia saído do Egito Deus disse assim veja o versículo porém o versículo 21 porém tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram né estas dez vezes e não obedecer a minha voz não verão a terra de que seus pais jurei então há um perigo muito grande para aqueles que descrê nas em Deus no que Deus tem poder para fazer há um perigo né de não ver mais as maravilhas de Deus e aquele homem realmente não viu né não viu mas quando acontece aquilo que o profeta Eliseu havia proferido né aquele homem ele morre sem ver as maravilhas que Deus havia feito que Deus havia realizado então que nós possamos ter cuidados queridos não duvide do que Deus é capaz de fazer não murmure diante das situações adversas né da vida mas que você possa crer veja que no versículo 17 é e puseram o rei a porta o capitão em cuja mão se encostava e o povo atropelou na porta e ele morreu como falaram o homem de Deus o que falou quando o rei dissera a ele não é aquele homem foi morto atropelado por aquela multidão quando entraram na cidade porque descreu no que Deus era capaz de fazer então tenha cuidado né mesmo o quadro que você está vivendo é um quadro difícil mas creia que Deus pode chegar para realizar o que ele te prometeu amém então nós devemos ter muito cuidado o julgamento de Deus veio né a gente sabe disso para o povo Deus o puniu fazendo peregrinar né até a morte daquela geração somente a gente sabe que Caleb né e Josué adentraram a cidade prometida né daqueles que saíram do Egito né mas a gente vê que no versículo é 14 e 24 né Deus fala o seguinte porém o meu servo Caleb nele houve outro espírito né então eu quero te perguntar nesta manhã que espírito há em você espírito de perseverança de coragem de ânimo de obediência de fé de confiança ou espírito de desânimo de medo de dúvidas de inferioridade de murmuração de desobediência de falta de fé que espírito há em você não é porque às vezes a gente está vivendo parece que vai vivenciar as maravilhas de Deus tudo nos leva a ver que Deus vai operar o milagre aí a fé está viva né mas a Bíblia diz que a gente não vive por vista mas a gente tem que ver viver por fé daquilo que a gente não está vendo porque tem pessoas que ficam animados até dizem que tem confiança quando tudo parece que vai dar certo que vai acontecer mas quando aí o vento bate contrário que parece que é o fim aí você começa a reclamar a murmurar a ter um comportamento diferente que espírito há em você que espírito há em você espírito de fé espírito de confiança ou espírito de desânimo ou espírito de temor de medo de dúvidas mas que nesta manhã a palavra de Deus possa adentrar no teu coração a ponto de despertar a você aleluia glória a Deus a ter confiança em Deus a ter fé em Deus a não distrer nos milagres do Senhor nas maravilhas do Senhor mesmo quando tudo parece que não vai acontecer você possa colocar no seu coração confiança fé ânimo aleluia glória a Deus e não dê ouvido a palavras contrárias de desânimos de dúvidas que não lhe leve a murmurar que não lhe leve a reclamar mas que você possa aleluia glória a Deus a ter o mesmo espírito que teve em Caleb um espírito de confiança de fé de coragem mesmo diante daqueles espias daqueles dez que vieram trazendo uma palavra de desânimo para o povo Caleb se levanta ô glória a Jesus aleluia com a palavra de encorajamento aleluia deixe Deus te usar também nesta manhã para aqueles que estão próximos de você que às vezes estão passando por uma situação tão difícil mas não leve a essa pessoa uma palavra de desânimo de dúvida não permita que Deus te use e que você leve uma palavra de encorajamento uma palavra de fé de confiança aleluia glória a Deus que possamos querido ter o mesmo espírito de fé de confiança de perseverança e não de medo porque Deus não nos deu um espírito de temor não Deus não nos deu espírito de temor mas Deus nos deu um espírito de ânimo de coragem amém então se levante como um gigante diante desta situação se levante como um gigante porque Deus não te deu um espírito de temor de medo mas um espírito de coragem de fé o que havia em Caleb e o que deve haver em nós também esse mesmo espírito glória a Jesus aleluia quando a gente olha pra um lado e pro outro e vê a dificuldade aleluia desvia o teu olhar da situação e olhe pra Jesus com fé e confiança que haja em mim e você um espírito de perseverança de coragem ânimo obediência e de fé Deus se agrada amém Deus se agrada de todos aqueles que se aproximam dele com espírito de fé e de confiança não duvidando não duvide do que Deus ele é capaz de fazer amém que Deus em Cristo nos abençoe e Deus